Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Walter Frota. Os escândalos que cercam a gestão do governador de Roraima, Antônio Denário, não param por aí. O governador já foi cassado por três vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral por utilizar programas sociais para promover política e abuso de poder econômico e político. Nesta semana, o sétimo pedido de impeachment foi protocolado na Assembleia Legislativa de Roraima. Esses e outros detalhes você acompanha agora na tela do Norte Investigação. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado de Roraima. Observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar o meu cargo, honrada, leal e patrioticamente. Na teoria, o governador jurou cumprir as leis, mas na prática foi totalmente diferente. O TRE de Roraima cassou nesta segunda-feira o mandato do governador do Estado, Antônio Denário, do Progressistas. Denário foi denunciado por suposta distribuição de cestas básicas durante o período eleitoral. Em janeiro deste ano, Antônio Denário teve seu mandato cassado pela terceira vez, por abuso de poder político e econômico, com pena de oito anos de inelegibilidade. Em relação ao representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida, pela cassação do seu diploma, com a determinação de realização de novas eleições e remessa de cópia integral do feito ao Ministério Público Estadual. Já nesta semana, o sétimo pedido de impeachment foi protocolado contra a gestão do então governador. A petição foi protocolada mais uma vez na Assembleia Legislativa de Roraima. O documento é fundamentado com possíveis crimes cometidos por Denário durante a sua gestão. Entre as principais acusações estão abuso de poder político e econômico, desvio de recursos públicos, nepotismo, superfaturamento de contratos e gestão inadequada de programas sociais, bem como recursos destinados à saúde e infraestrutura. Nós protocolamos esse pedido diante de inúmeros crimes que este governo comete. Sejam crimes de malversação de recursos públicos, está aí as várias operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, inclusive, que comprovam corrupção dentro desse governo, inclusive com o governador mantendo as pessoas que são investigadas por corrupção, administrando recursos públicos. Nós temos a questão das pedaladas fiscais, ou seja, o governo omitindo a existência de recursos. Em 2023, nós tivemos uma LOA aprovada com déficit. Se você pega o balanço encaminhado para o Tesouro Nacional pelo governo do Estado, havia de exercícios anteriores 823 milhões disponível. E nós temos o descaso com as políticas públicas. Vemos aí as nossas mulheres e as nossas crianças submetidas a condições inapropriadas na maternidade de lona. Nós vemos a falta de transporte escolar, a falta de merenda escolar. Não existe um programa de geração de emprego, de financiamento da agricultura familiar, de financiamento da pequena e da microempresa dentro do Estado. Porque esse recurso vai para atender uma corja de aliados que assumiu o Estado e que utiliza os recursos públicos para atender os seus interesses privados. As ações atribuídas a Denário, conforme os denunciantes, violam os princípios constitucionais de legalidade, moralidade, assim como a eficiência na administração pública. A cassação de um chefe do Poder Executivo, seja ele em âmbito municipal, estadual ou federal, pode ser decorrente de dois tipos de decisões. Uma decisão judicial, que já existe no caso, que foram as cassações mediante o Tribunal Regional Eleitoral, com o recurso cabível ao Tribunal Superior Eleitoral, e se houver matéria constitucional, ao Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, é possível de acontecer o quê? Você conseguir a cassação judicial de um chefe de Poder Executivo e não conseguir a efetivação dessa cassação até o término do mandato. Ou seja, termina o período de mandato e ele, mesmo cassado, continua no cargo. E o que ainda pode acontecer é de um chefe de Executivo serem reeleitos, tendo o mandato cassado, e ficar até dois mandatos em razão das fases recursais que existem no direito. Volta aqui para o Minas Tudes. É o sétimo pedido de impeachment contra a gestão do governador de Roraima, Antônio Denário. Espero que esse novo pedido seja analisado com o maior rigor possível pelos deputados. O Tribunal Regional Eleitoral já deu o seu parecer e caçou o governador por três vezes. É um absurdo que todos os crimes associados ao governador ainda não tenha uma resposta concreta. Os moradores de Roraima perdem com tudo isso. Sofrem com uma má gestão. Envie suas denúncias para o Norte Investigação. Você que nos acompanha em toda a região Norte e outros estados do Brasil, o nosso número, DDD 92, telefone 992-97-2401. Viu alguma irregularidade? Algo suspeito que podemos investigar? Envie para a nossa equipe apurar. Telefone DDD 92-992-97-2401. Agora, você acompanha a segunda parte da reportagem investigativa sobre o sétimo pedido de impeachment do governador de Roraima, Antônio Denário. As polêmicas que envolvem o seu governo estão longe de acabar. A política faz parte da minha vida e, acreditem, continuarei trabalhando para engrandecer o Estado e ampliar o sentimento que estava sufocado em seu peito. Mas a gestão de Denário não cumpriu o que foi prometido durante a sua posse. Ao invés de Roraima ser engrandecida, o Estado foi destaque nacional de maneira negativa. Em fevereiro deste ano, os jornais nacionais mostraram a precariedade da maternidade de lona que funciona há quase três anos no Estado. Em 2023, foram registradas mais de 170 mortes de bebês no local. Onde funcionava a maternidade atualmente era antes o hospital de campanha que atendia pessoas acometidas pela Covid-19. O governo tem um contrato de mais de 13 milhões de reais com a empresa, agora Engenharia Limitada, que aluga as tendas e o espaço para o Estado. O núcleo de investigação do Grupo Norte ouviu com exclusividade essa testemunha que relata um possível esquema envolvendo a secretária de Saúde e o esposo dela. Essa maternidade eles iam fazer porque era aposentar no dia deles, da secretária, do Fernando. A Luísa era a Cecília. Isso, acredito que seria a Cecília porque essas licitações que eles pegaram, não tinha como eles pegassem a ajuda dela. Principalmente o Fernando, tocar uma onda por trás que seja da SESOL. Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa da secretária de Saúde Cecília Lorenzon, por suspeita de fraudes na realização de cirurgias traumatológicas e ortopédicas na saúde em Roraima. A Justiça solicitou que a secretária fosse afastada do cargo imediatamente. Mas Antônio Denário contrariou a Justiça e nomeou Cecília novamente dias após a operação da polícia. Mas os escândalos envolvendo a gestão de Denário não acabam aí. O ex-chefe da equipe de segurança do governador, oficial da PM Elton John Silva de Souza, foi preso após supostamente participar do assassinato de um casal de agricultores. O caso envolve possivelmente grilagem de terras no município de Cantá, no interior de Roraima. No final do mês passado, a Polícia Civil de Roraima prendeu dois sobrinhos do governador do Estado, Antônio Denário, durante uma operação da Delegacia de Repressão a entorpecentes. Com os dois, a polícia apreendeu 75 quilos de skank, considerada a super maconha, armas e munições. Ainda neste ano, a polícia apreendeu em uma das fazendas do governador mais de 100 quilos de drogas. No final do ano passado, a equipe do Norte Investigação tentou falar com o governador sobre a cassação dele e as outras polêmicas envolvendo o governo de Antônio Denário. Mas fomos impedidos pela assessoria de comunicação e seguranças de Denário. Fontes afirmam que o Tribunal Superior Eleitoral deve analisar o processo do governador antes do recesso de julho. Em Roraima, a Assembleia Legislativa do Estado informou que vai encaminhar o sétimo pedido de impeachment do governador para a Procuradoria-Geral da Casa para análise. São diversas denúncias apresentadas aqui no programa Norte Investigação. E uma delas, o hospital improvisado, o hospital de tenda, onde crianças, idosos precisam ser atendidos com qualidade, é o que mais penam com isso. O que nós fazemos aqui é cobrar, expor, para que a população entenda o que está sendo feito. Pedimos, em nome do programa Norte Investigação, em nome da população do Estado de Roraima, que os órgãos fiscalizadores façam alguma coisa, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, que realmente busquem investigar, que realmente busquem achar uma solução, porque quem sai perdendo no meio de tudo isso é a população de Roraima, que é carente. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, você pode deixar o seu comentário em nossas redes sociais. Você que nos acompanha também pelo portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM. Deixe a sua opinião. Chegou a hora do nosso quadro Desaparecidos. O Norte Investigação pede a sua ajuda para encontrar Blayner de Oliveira, que desapareceu quando tinha 33 anos de idade, enquanto estava indo para Rio Branco, no estado do Acre, comemorar o aniversário do irmão e de seu filho. Desde então, já são 15 anos de busca. Acompanhe os detalhes. 15 anos atrás, quando o Márcio Blayner, de 33 anos, na época, saiu do município de Plaço de Castro, com destino a Rio Branco, para comemorar o aniversário do seu irmão e do seu filho, a família teve a última informação que o Márcio ligou para um de seus filhos. É um trecho que a gente não tem sinal. Então, ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, ele avisou que estaria vindo para cá. Quando ele chegou aqui, ele ligou avisando, acabei de chegar em Rio Branco. E aí, ele estava indo para a nossa casa. Ele não chegou. Ele não chegou. No dia seguinte, ele também não. E, alguns dias, a gente ligava e o celular chamava. Depois, nem isso mais. Depois disso, a gente não teve mais notícias. Nada que realmente a gente dissesse assim, isso daqui é realmente uma informação que ele esteve em algum lugar, que ele foi visto em algum lugar. As dificuldades para entender o motivo pelo qual o Márcio sumiu foi aumentando. E seus parentes divulgaram fotos na esperança de receber referências e encontrar Márcio. 15 anos. No dia seguinte do aniversário do meu irmão mais velho. E no dia do aniversário do filho dele. Ele ainda fez uma ligação para o filho dele. Mas também foi só... Acho que logo em seguida que ele ligou avisando que estava aqui. E aí, ele não falou mais com ninguém. Não teve mais nenhuma notícia. Não teve mais nada. Nada, 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 nada. O tempo foi passando e familiares de Márcio intensificaram as buscas para saber o seu paradeiro. Nada, nada. Nenhuma notícia, nenhuma ajuda. Nada. A gente foi várias vezes. Várias. Eles nunca ajudaram com absolutamente nada. Nada. Quem fez alguma coisa de busca foi a família. A família procurou. A família pagou. A família investiu tudo o que a gente tinha para tentar buscar. Lilian aproveitou o momento para fazer um apelo e receber informações sobre o paradeiro do seu irmão, que encontra-se desaparecido até hoje. Eu acho que, inclusive, eu já procurei nas redes sociais. Procurei na internet, de todas as formas que você pensar, eu já busquei por vários anos consecutivos. Inclusive, agora, há bem pouco tempo, consigo falar sem chorar. Se alguém souber, se alguém tiver alguma informação, viu, ouviu falar e puder avisar a família com qualquer informação, a gente seria eternamente grata. Você acompanha agora o quadro Foragidos. Vinícius Farias Marques, de 21 anos. Ele é procurado pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. É suspeito de matar o ex-namorado da companheira em Itacoatiara, interior do Estado do Amazonas. A motivação do crime teria acontecido porque o autor não aceitava o relacionamento da sua ex-companheira com a vítima, já que o casal estava junto há três meses. E você que nos acompanha em todo o Brasil, caso tenha visto ou tenha informações sobre esse foragido, entre em contato com a Polícia do seu Estado, através do número 190 ou 181. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Você da região norte e de todo o Brasil, mande a sua denúncia ou sugestão para nosso WhatsApp. Telefone 92 992 97 24 01. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça, o Norte Invertigação está de olho nos fatos, doa a quem doer. Não esqueça, o Norte Invertigação está de olho nos fatos, doa a quem doer.